Brasil, país bonito, nossa paixão, gigante mulato, pé campeão, não quero ver fome nem pobreza, não. Quero ver sorriso, criança na escola, comida e fartura, samba e show de bola, levanta Brasil, levante e decola. Oh meu país, você merece um futuro, melhor pra você, nação bonita, rica, forte e mágica, melhor pra você. Oh meu Brasil, você merece um futuro, melhor pra você, nação bonita, rica, forte e mágica, melhor pra você. Melhor pra você, no meu Brasil, você merece um futuro, melhor pra você.